Com a Voz Guitarras no meu céu, sopro pro fundo do fado Guitarras no meu céu, sopro pro fundo do fado Enquanto o cheiro dança, minha alma esquece tudo Enquanto o cheiro dança, minha alma esquece tudo Eu pareço uma criança de coração tão desnudo Eu pareço uma criança de coração tão desnudo Canto e choro contente, enquanto o cheiro dança Canto e choro contente, enquanto o cheiro bailar Dou-me toda inteiramente, o meu destino é cantar Dou-me toda inteiramente, o meu destino é cantar Fado de ontem, fado de hoje Redenção malento e puro Fado de ontem, fado de hoje Redenção malento e puro Enquanto o tempo não foge, faço valer o futuro Enquanto o tempo não foge, faço valer o futuro Com a voz que Deus me deu Eu canto e olhar cerrado Com a voz que Deus me deu Eu canto e olhar cerrado A ver aquilo que é meu Sinto bem que sou fado A ver aquilo que é meu Sinto bem que sou fado